E aí galera, MenaCroxa aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft PSurvival E bora continuar né galera, se tem que continuar a série não esqueça de apoiá-la com o seu like Seguinte, olha só, no episódio anterior nós conseguimos finalmente a Elytra está aqui Tá, conseguimos também vários livros, né, que eu tinha guardado, que eu tinha conseguido aqui mesmo na vila Pegando na casa do bibliotecário Só que o que acontece, eu cantei esses livros e tal Só que agora eu preciso de bigorna para encantar os livros nos itens, não é mesmo? Só que para fazer a bigorna a gente precisa de muito ferro e é o que eu não tenho aqui Então vamos fazendo a mineração né, vou dar uma minerada aqui né galera, rapidão nesse vídeo E depois vamos encantar nossos itens, logicamente Aí para facilitar a gente, a nossa vida aí para as próximas construções, beleza? Eu também preciso conseguir urgentemente remendo para a Elytra Eu também quero explorar, depois que a Elytra estiver correndo já Uma mina abandonada, que vocês me passaram a coordenada A mansion e também um spawn de zumbi que tem por aqui, tá ok? Para a gente ter um spawn de XP e outras coisas que o zumbi dropa, beleza? Seguinte então, bora lá minerar Eu não vou ficar o vídeo todo minerando, tá ok? Vamos minerar aí o suficiente Eu acho que eu vou deixar um pouco desses itens, os livros principalmente, aqui nos bolsos Senão eu não vou conseguir, não vou ter espaço né, para pegar pedregulho e tudo mais E outra coisa que a gente vai precisar de pedregulho Porque nós vamos sustentar nossa mansão lá na montanha Então é muito importante ter bastante itens, né, de construção Isso aqui pode ficar aí Pode ficar, não vamos ocupar, nem isso O livro Vou deixar isso aqui ali A gente tem o livro de infinidade, vamos colocar nele Sem gastar Esse aqui fica aí também É... Pô, eu acho que era isso, né? Tá ok Vamos Nessa Eu vou A camada 10 Acho que eu... Caraca, estou muito rápido Tem eficiência, quantos aqui? Ah, eficiência 3 Pena que não tem inquebrável Mas está ótimo Opa Beleza galera, eu vou descendo aqui Quando eu estiver lá embaixo na camada 10 Eu volto Então até daqui a pouco Olha só, que maravilha Já encontrei ferro Bastante pelo jeito Boa Maravilha Seguinte galera, olha só Cheguei na camada Na bedrock Agora eu subi aqui Até a camada 10 E... É aqui que eu vou procurar os diamantes E ferro e tudo mais Tá ok? Muito bem Eu vou continuar aqui minerando Quando eu encontrar as coisas legais Eu volto pra mostrar pra vocês Tá legal? Eu não vou ficar aqui só Quebrando pedra Né? Eu não vou... É... Torturar vocês com isso Rapidão galera Quando eu encontrar coisa relevante aqui Eu volto Então até daqui a pouco Muito bem galera Seguinte, olha só Eu tô com o mineiro aqui Consegui Encher aqui A shulker De pedregulha Aqui eu consegui um pouco também E ferro Eu somente consegui 46 Ok? Não encontrei nenhum diamante Isso é muito ruim Nem ouro Nem esmeral Nem nada Mas É... Com esses 46 aqui de ferro Mais os 20 e pouco 22 que nós temos Lá no baulo em cima A gente vai conseguir fazer de boas Uma bigorna Ainda vai sobrar um pouco Pra gente Fazer outros itens Né? Porque minha picareta de diamante Quebrou Bom Vamos ver o que a gente Consegue fazer Né? Com esses itens Lógico que Eu acho que eu terei que minerar novamente Daqui nos episódios Mas Tipo Não é nada grave Agora Enfim Vamos subir lá E fazer Então A bigorna Encantar É... Eita Encantar Encantar não É... É encantar os itens Né? É certo Acho que tá a palavra certa Boa Tá É... Deixa eu pegar o ferro que tem aqui A gente vai ter que esperar Ué? Ah não, tá comigo? Tá certo Não, são 23 Não, 22 Vamos esperar então galera Este minério de ferro derreter E virar as barras de ferro Ok Então Até ligar pouco Enquanto isso Eu vou vendo O que eu consegui aqui Olha só que maravilha Show de bola Esse pedregulho Que será a base Pra gente construir a nossa Mansão lá na montanha Né? Galera Estão ligados Onde é que está A redstone Aqui tem um pouco Maravilha Muito bem galera Terminou aqui Seguinte Nós precisamos de 3 Blocos de ferro 1, 2, 3 E agora a gente faz A bigorna aqui de boas Caraca Sobraram 38 só Muito bem Vamos ver Quais livros A gente vai para o primeiro Encantar Quer dizer Quais itens Eu acho melhor A gente começar pelo arco Né? Cadê a infinidade? Lá em cima Aqui Infinidade 1 Infinidade 1 Tem mais de um cara Boa Muito bem Agora a gente A gente deixa somente Uma flecha aqui Vamos ver Vamos ver se vai Estar funcionando já Olha lá Caraca Aí Eita Eita funcionando É Esqueletinho Eu tenho infinidade Você tem? Haha Show Muito bom Muito bom A gente deixa Opa Isso aqui Beleza Essa flecha ali Para sempre A gente precisa De um inquebrável Né? Para esse arco aí Para ele durar bastante Um inquebrável 3 Deixa eu ver se eu tenho Um inquebrável 3 aqui Inquebrável 2 Que eu vou colocar Na Elytra Proteção contra explosões Toque de seda Proteção contra projetos Força 4 Força 4 Diz que eu colocaria No arco, né? Tá Melhor que o isca 2 Passos profundos 3 E Proteção contra explosões 4 Vou colocar nas botas Proteção 3 Passos profundos 2 Ou Pera aí Deixa eu colocar Esse daqui No peitoral Aí Eu Vamos ver aqui Passos profundos 2 Proteção 3 Caminhada de arco Proteção contra fogo 3 Ah Tá Já sei galera Seguinte Peitoral Proteção Não Mas Passos profundos 3 Se eu colocar isso daqui Proteção contra explosões No No peitoral É muito bom E aí eu coloco O Passos Passos profundos 2 Nossa bota Junto com Proteção 3 E o que ela já tem Entendeu? E aqui No arco Crageada Tá Eu vou fazer assim Eu vou juntar primeiro Essas duas botas aqui Tá Agora eu junto Essa aqui Passos profundos 2 Com proteção 3 Na Nesta Minha outra aqui Entendeu? Vamos ver O que vai ficar Oh Fala sério Ah Tá Ah Eita Perdi alguma coisa Produção contra Fogo Ah Fala sério Por que que não Tá funcionando? Ah Eu acho que no máximo São dois Será? Produção contra fogo E caminhada Dessegiada Passos profundos Dois Um Entendi Só que não Fala sério Que feio Tá Então eu acho que vou colocar aqui Não Passos profundos Não Vou colocar Vou colocar esse Proteção contra explosões Peitoral É mais importante Que feio Quatro Caraca Coisa tá ficando muito boa aqui Tá Só esses dois aqui Que eu não entendi Mas eu vou ficar Com passos profundos Do que caminha de geada Só que aqui Proteção contra fogo Se a gente cair na lágrima É muito bom Caminhada de geada Só que a gente não vai ter velocidade Na Na água Poxa É Vamos deixar quieto Do jeito que tava Tá Então Isso daqui tá pronto Eu vou continuar com isso daqui Caminhada Proteção contra fogo Esse daqui eu guardo Tá Legal Capacete De afinidade com a água E o que eu tenho aqui Ah O que eu tenho é de ferro Eu vou continuar com isso daqui Tá Eu vou agora Colocar força A4 Neste ar Opa Errado Olha só Infinidade 1 e força A4 Caraca Eu não queria levar uma flechada Nesse arco em dia nenhum Tá Ok Muito bem Quais são os outros Que nós temos aqui Em cima O que é aquilo Proteção contra explosões 3 Toque de sida Respiração 3 Proteção contra fogo Proteção contra fogo 3 Respiração 3 E aqui Afinidade com a água 1 Nós temos o que aqui Respiração 4 Respiração 3 Inquebrável 3 Eu poderia colocar Respiração 3 aqui também Ficar a respiração 4 Só que coisa de ferro Não dura muito Então eu vou esperar Então eu vou esperar Para quando nós termos Diamante Então deixa lá guardado Ou era isso? Era só isso né? De livros? Nós tínhamos? Opa tem mais um aqui Mais um aqui Inquebrável 2 Tá, esse aqui é pra Elytra Ok Ok Elytra agora Inquebrável 2 Muito bem Eu precisava De Livros Porque a gente tem 31 XP ainda Dá pra cantar alguma coisa né? Muito bem galera Eu vou pegar algumas canas né? Deixa eu fazer papel Fazer livros Lá na frente tem Bora Cara Eu acho que não vai dar Com essa bota aqui não Boa Vai Muito show né galera É muita magia Olha tem o Sela Duvido que a gente vai pegar Esse burrinho velho Dá pra pôr baú nele Dá pra transportar Muita coisa Bora lá Vamos Vamos Eu acho que tá meio lento Eu sou minha Ou é certeza minha Tá Eita Boa Vai vai Aí Eu vou lá pegar a Sela E já dois baús Não Um baú só A gente coloca um baú nele Vai ficar muito massa Passei rebatido aqui na minha casa Na minha casa alugada Muito bem Já estou com os itens Onde é que foi o banho? A gente se escondeu Eu aposto que ele se escondeu Calma aí Deixa eu ver Onde é que ele está Cadê? Ah Você está aí É Muito bem Foi domado Voltamos a Sela E agora o baú Já é Olha que da hora que fica Olha só Se liga A gente monta nele Abre o inventário Olha só Tanto de coisa Dá pra pôr aqui Dá pra viajar E carregar muita coisa Velho Burrinho é tipo Uma picape Não é uma picape Da vida animal Ah Tá Eu acho que vou ter que fazer uma ponte aqui Eita Não é pra ir lá não Beleza Deixa eu criar aqui uma pontezinha Boa Essa aqui O novo estilo de ponte Foi inventado por mim mesmo Vem aqui Vem aqui A companhia com Ah Não está mais aqui O Zeus Ué O Zeus versão P Ah é Eu deixei ele lá na outra vila Verdade Muito bem então galera Eu estava pensando aqui Se eu faria Livros Ou Fogo de artifício Com Este papel aqui Eu acho que vou fazer os dois Tá legal Os dois porque Vamos Fazer Vamos dar uma voada Por aí Vamos subir até a montanha Pra gente ver como será Nossa futura casa Só que vamos fazer livro também Deixa eu pegar aqui o couro Tá Na 131 Dá pra arriscar alguma coisa Ah Primeiro fogo de artifício Não Eu quero o que dura 3 minutos Este aqui Tá Eu vou utilizar 3 1, 2, 3 Usa os 3 Já vou fazer livro Vou 2 Duração 2 Por quê? Ah Agora entendi Beleza Ué Duração Ah Tá Entendi Entendi Cadê o livro? Quantos? Um? Faz sentido Tá Eu põe isso aqui pra lá Pego isso daqui É É É Vamos nessa Primeiro vamos Até A mesa de cantamentos Ah Ah tá comigo aqui Eu esqueci o lápis do azul Como sempre E Fortuna 3 E o que mais? Vem mais uma coisa Vem mais uma coisa Fortuna 3 Inquebrável 3 E eficiência 3 Fortuna 3 Pilhagem 3 Infinidade 1 Infinidade pra quê? Fortuna 13 Mas Ah Eu não acredito Fortuna 3 é pra picareta Pilhagem 3 é pra espada E Infinidade 1 é pra arco Ah Ou Qual que é o problema Desse Desse encantamento aqui Desse Minecraft Velho As coisas nada a ver Fala sério Ah tá certo Né Isso é de propósito Isso pra 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 gente ter que Tomar essa difícil decisão Né Tá Faz sentido Faz sentido Até porque as vezes Vem uma coisa que você já tem Né Então assim Eles colocam 3 coisas diferentes No livro Ou seja É Aumenta a sua A probabilidade de eles acertarem O que você tá precisando Né Então isso realmente é Mais lógico assim Né Opa Ah não Não é tão fácil de voar aqui Como no PC Né Eu tô com o controle Então tem que se adaptar Vai Boa Boa Olha que lindo isso daqui Velho É muito bom voar É Olha que da hora Cara Imagina com shaders Olha só que laguinho Show Olha Ver as coisas de cima Muito melhor Que laguinho Show Galera Dá pra fazer um barco Aqui Uma casa Sei lá Muito massa E olha só Nossa futura Nossa futura Nossa futura Nossa futura Jardim aqui Caraca Galera Olha que show Olha tem ovelhas Aqui em cima Não sei como essas ovelhas Sobrevivem Graças Acho que é graças ao pelo Delas Né A vá Que show Olha só Olha lá a vila Mal dá pra ver a vila Muito massa A gente vai ver tudo aqui de cima Né Logicamente Show galera Ó Outra vila Uma vila pra frente Outra vila atrás Caraca Isso é muito massa Muito bem Já vimos tudo aqui Vamos descer lá Futuramente nós teremos Nossas coisinhas aí Né Nossa mansão Vai ser muito show Beleza Com isso galera Foram por aqui Muito obrigado A todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham curtido Gostaram Não se esqueça De deixar o seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito E compartilhar com seus amigos Beleza Tamo junto E hoje vai sair Três vídeos aqui No canal dessa série Eu acho que todos os dias Vou jogar de dois Às três Ou até quatro Episódios da série Que por dia Beleza Tamo junto Então Valeu E Falou galera Até lá Tchau tchau E aí E aí